E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é quarta-feira, dia 20 de setembro. Já subi e desci essa escada duas vezes. Pela terceira vez eu estou aqui, suadinha. Caiu uma chuva agora, fazer o teste no meu carro, ver se não vai entrar água. Depois de um calorão imenso, do nada, cai uma chuva. E vocês vão me acompanhando aí, espero que gostem. Deixa o seu joinha, me ajuda muito. Se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Eu não fiz o joinha com o dedo porque eu estou com a outra mão ocupada. Vamos lá. Já coloquei o lixo, estou aqui esperando o meu sobrinho, que vai trazer um negócio para mim. Já já compartilho com vocês que vêm novidade por aí. O que foi? Não vou arrumar a cama não. Vou não. Dá um oi pessoal. O que tem aqui? Achei que era o Kiko nesse calorão. Dá um oi pessoal, filho. Chico. Kiko. Oi pessoal. Oi. Vem ela. Vem ela. Gente do céu, muito demais. Peguei o que eu tinha que pegar com a minha sobrinha. Acabei de subir. E quem me acompanha no Instagram já sabe. Então se você não me acompanha ainda, acompanha lá. Sempre deixo o link aqui na descrição. Agora eu vou revender lingerie, minha gente. Isso mesmo. Há muitos anos atrás, eu nem gravava para o canal ainda. Eu vendi. Estava dando super certo. Não lembro porque eu parei na época. E agora me deu vontade de voltar novamente. Então o que eu fui pegar ali é o que ela estava fazendo. Para mim já está tudo pronto. Só falta mesmo chegar as lingerie. Para começar a vender. Sabe o que é o melhor de tudo? Vou enviar para todo o Brasil. Bom de mandar conta. Quero todo mundo usando minhas lingerie. Todo mundo. Mostrar aqui para vocês o que chegou. Como que vai ser. Tudo bonitinho. Vocês vão saber em primeira mão todos os detalhes. Porque lá no Instagram até agora eu só postei a logo, né? Um spoilerzinho. Ó. Sacolinhas no craft. É o tom das cores que eu amo. O tom da minha logo. Porque a minha companheira já viu a logo lá. Tá aqui. Deixa eu voltar onde eu tirei aqui. Para ficar arrumadinho. Temos papel de seda branquinho. Porque é claro, né gente? Vai ser bem caprichado. Tá aqui. E a minha sobrinha, ela faz tudo esses negócios de ateliê, artesanato, adesivo, tapa-bolo, lembrancinhas. Tudo quanto há, a Marcela faz. E ela é caprichosa demais. Olha que bonitinho que vem. Que faltou desses aqui, ela fez mais. Olha a coisa mais fofa. Cuidado. Contém produtos altamente apaixonantes. Gente, ela é muito caprichosa. Aqui também tem. Nesses saquinhos de dentro. Eu vou mostrar para vocês agora. O que que é isso aqui? Deixa eu comer o óculos. Esse aqui, ele é o lacre da sacolinha. Você fecha ela e fica uma parte do lado e uma parte do outro. Sabe? Então ficou assim, ó. Ele vem desse modelinho aberto. Aí depois é só dobrar para lacrar a sacola. E aí, esse daqui é o adesivo onde eu vou colar a folha de seda para embalar bonitinho. Ai, gente, vai estar chique demais, não tá não? Aí eu mandei fazer uns e faltou. Ela fez mais para mim. Ela faz rapidinho. Eita, menina boa. E aí vai junto um card de agradecimento. Nesse card está escrito assim. Obrigada pela compra. Agora você faz parte da nossa história. Estamos muito felizes em fazer parte da sua também. É um prazer ter você como cliente. Registre esse momento. Tire uma foto e nos marque. E tá o meu Instagram aqui embaixo. E aqui é a loura. Que é o Torres Moda Íntima. Me tinge mais, gente. Ah, não. Coisa mais fofa. E aqui tá a tag de valor. Valor à vista, valor a prazo e o tamanho. E aqui vem o lacrezinho para eu colocar a tag na lingerie. Então, tudo bonitinho das minhas cores. E claro, né, minha gente? Toda embalagem tem que ter um perfuminho, né? Então, vai ser borrifado um perfuminho para ir bem cheiroso para a sua casa. Tá bom? O que mais que temos? Temos calculadora. Tá chegando uma maletinha pra mim. Ah, tem outra coisa ali. E aqui mesmo é caneta, um caderninho pequeno de anotações. E a maquininha. Vamos passar cartão no débito, no crédito. Dependendo do valor, nós vamos parcelar até três vezes. No Pix também ou no dinheiro. Tô muito ansiosa pra chegar. Vou compartilhar tudo com vocês. Quem não me segue no Instagram, segue lá. Que lá vai ver primeiro as peças. E é isso. Já deu tudo certo em nome do Senhor Jesus. Tô muito animada. E Deus abençoe. Tchau, tchau. Música Tava terminando de fazer umas anotações aqui dos meus pedidos Tava conversando com o papai no whatsapp, gente é bom demais começar com ele no whatsapp Ele é mais rápido que nós tudo, viu? Pra mandar figurinha, pra mandar áudio, gente Ele é ótimo, vocês não fazem ideia, eu choro de rir dele E agora vou, coloquei um peito de frango ali pra descongelar, vou preparar um estrogonofe, vou fazer uma armitinha Vou jantar hoje um pouquinho Eu não sou de jantar, mas como eu vou fazer Se der, eu vou comer E fazer uma armitinha pra amanhã e sexta-feira Deu vontade de cozinhar hoje E aí eu vou compartilhando aí com vocês Como que eu faço, quem me acompanha mais tempo já sabe Que eu gosto do básico, tradicional mesmo Bem facinho de fazer E é isso, os gatinhos estão tudo Deitados perto de mim, gente Companheiros demais da conta, coisa mais boa Vidinha e Kiko tá aqui E o Chico tá ali, ele ama ficar deitado aqui em cantinho, né Chico? Vem amor Tá dormindo E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E agora é só vim com o creme de leite. O estrogonofe tá pronto. Tão rapidinho, facinho de fazer. Delícia. Perfeito. Delícia. Tá delicioso, gente. Fiz a conta certinha. Deu duas minutinhas e deu pra eu comer um pouquinho ainda. Tá aqui esfriando um pouco. Depois eu vou levar pro freezer. Aqui tem batata palha. E aí, o que eu faço amanhã? Vai tá congelada. Eu deixo ela nessa bolsinha aqui. Lá na minha sala descongelando no tempo dela. Quando chega a hora de eu almoçar, tá top. Aí eu coloco no microondas. Um minutinho ali e tá tudo certo. Gente, lembra o dia que eu fui comprar cifre? Não tinha que comprar o sapólio? Esse daqui, ó. Eu achei que fosse em creme igual o cifre, não é não. Ele é transparente, quer ver? Mas eu gostei dele. O cifre tava manchando o meu fogão e ele não. Ó, é tipo um gelzinho, sabe? Transparente. Eu gostei dele pra limpar o fogão. Que é esse aqui, ó. Olha que beleza. Tudo limpinho, minha gente. Pra quem é recente aqui, não sei se assistiu o vídeo, a minha pia, ela é envelopada. E já tem um bom tempo que eu tenho. Tá durando muito. Esse aqui é um vinil, ele é muito bom. Eu vou ver se eu encontro o link dele ainda. Se tiver disponível, eu deixo pra vocês na descrição. Quem tiver interesse em dar uma olhadinha. Muito bom mesmo. Ele é grosso, sabe? Super resistente. Só que eu já dei umas bobeiras. Hoje mesmo, quase que eu dei uma. Ó, aqui. Tem um riscadinho aqui que eu passei a faca. Aqui também, ó. Mas fora isso, ele tá perfeito ainda. Já tem um tempão que eu coloquei ele. Aí, hoje eu fui colocar as marmitas quentes aqui. Não pode colocar coisa quente em cima, né, minha gente? Aí eu corri, peguei um pano de prato e coloquei por baixo. Mas tá durando bem. Eu amei esse vinil. Ele é muito bom. Foi no Mercado Livre. Se tiver disponível, eu vou deixar pra vocês no box de descrições. Temos um fogão limpinho por aqui. Aqui temos Kiko. O Chico tá lá no cochilo dele. Vida tá dormindo ali. E por hoje, eu não vou fazer mais nada. A bagunça. Vai ficar desse jeito. Vida real. Tô cansada. E é isso. O que eu quero agora é um banho bem geladinho, gente. Porque tá muito quente. Nossa. Aí também tá quente. Acho que tá quente no Brasil todo, né, gente? Que calorão. Choveu agora à tarde, mas não adiantou nada. Com abafado, sabe? E agora é isso, né, meu povo? Banho, descansar. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por me acompanhar. Um beijo pra vocês. Deus abençoe todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau.